Oi, eu sou a Karen da Matéria Pura. Hoje, vim trazer uma novidade pra vocês. Chegou no Brasil, PDRN. O que que é isso? PDRN é uma substância extraída do DNA do esperma do salmão. E como é que essa substância ficou conhecida? Vocês já ouviram, viram aquelas coreanas com as peles bonitas, viçosas, sem acne? Elas usam há muitos anos. E o PDRN ficou famoso por quê? Ficou famoso porque as atrizes de Hollywood começaram a usar. Agora, ele chegou no Brasil. E o que que a Matéria Pura fez? A gente fez um creme pra vocês poderem usar também. O que que o PDRN tem de bom? Ele foi descoberto porque ele é um excelente cicatrizante. E ele melhora muito as células da mucosa. Além disso, ele faz uma atividade celular. Ele ajuda pra aquelas pessoas que têm mancha a deixar a pele mais uniforme. E, além de tudo isso, ele promove síntese de colágeno na nossa pele. Ah, Karen, não esquece também de falar que o creme possui exossomos. Verdade, Kalani. Olha só que legal. Além do PDRN, a gente colocou exossomos dentro desse creme. E o que que eles são? Eles são nanopartículas extraídas de planta. Que promovem a renovação celular. Eles ajudam a hidratação. Eles ajudam também na síntese de colágeno. Eles reduzem o envenecimento. Então, esse creme é excelente no ProAidin. Ele é muito bom pra quem tem as cicatrizes de acne, que eles vai amenizando. Ele não vai tirar, mas ele vai ajudar a amenizar. Ele é um anti-inflamatório. Então, quando se tá com a pele mais inflamada, com rosácea, também ele pode ser usado. Ele é um creme genial. Pra que a nossa pele fique bonita, viçosa e extremamente homogênea pro verão. Já viu que legal? Olha, e tenho uma novidade pra vocês. Como é o lançamento da Matéria Pura, nós vamos dar pras primeiras 10 clientes que comprarem o creme. Há uma amostra do nosso Bubble Clean. O que é o nosso Bubble Clean? Ele é um sabonete que limpa a pele de uma maneira oxigenante. Então, ele faz umas bolinhas oxigenantes pra limpar a pele. Então, quem compra o creme, ganha o Bubble Clean. As 10 primeiras. Viu? A Matéria Pura traz novidades pra vocês. Não esqueça. A Matéria Pura tem dois endereços. Em Carlos Barbosa, na Avenida Rio Branco. Ou em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009. Quase esquina com o Dr. Timóteo. Mas se você não é de Porto Alegre, a gente consegue. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, por telefone. As nossas farmacêuticas estão sempre à disposição de esclarecer dúvidas, de conversar com vocês, pra ver o que melhor se adequa pra cada um de vocês. Procure a Matéria Pura. Nós estamos sempre à disposição.